Bom, meninas, vamos lá. Agora eu quero mostrar pra vocês a parte de manutenção. Aqui nessa unha aqui, é a minha mesma, tá? E eu estou com esmaltação em gel. E aí eu vou começar agora a mostrar pra vocês como fazer a retirada da esmaltação em gel, tá bom? Olha só, eu tô usando essa broquinha aqui, ó, de tungstênio, tá? Ela é a mais fininha. Eu gosto dela pra retirar, pra remoção, vocês vão ver como que ela é boa pra tá removendo. Vamos lá. Então, ó. A gente vai fazendo isso daqui, ó, tá vendo? Ó. Pra retirar. Então, assim, eu não fico o tempo todo num lugar só, tá, gente? Vocês podem ver que eu vou andando pela unha toda. Porque senão esquenta. E além de esquentar, vai danificar aqui o meu gel, tá bom? Ó. Tô me dando uma contorcidinha aqui, meninas, mas é porque eu tô fazendo em mim mesma, né? Então, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês hoje a remoção do alongamento, tá bom? Então, ó. Broquinha sempre deitada, ó. Sempre deitada. Vou colocar aqui de ladinho pra vocês verem melhor como que eu estou fazendo. A broca não pode estar assim, gente. Senão eu vou fazer buraco na unha. Ela sempre deitada. Esse é o ângulo correto, tá? Ó. Totalmente deitada que a minha broca está. Ó. Agora eu vou fazer assim, que vai ser mais rápido pra mim, né? Meninas, quanto à broca, eu vou indicar pra vocês as que eu uso, tá? Mas eu já fiz diversos cursos, onde várias nail designs, elas me deram... Disseram, né, quais que elas usam e tal, mas eu acabei me adaptando. Eu fui comprando e fui vendo qual que eu me adaptava, qual que eu achava melhor pra mim trabalhar. Então, eu vou indicar pra vocês aqui o trabalho, tá? Porém, porém, eu vou também deixar livre pra vocês aí, pra vocês fazerem o teste de vocês, gente. Eu tenho várias broquinhas. Umas eu já nem utilizo mais, mas eu sempre deixo guardada, porque eu acho que sempre é bom, né? A gente deixar guardada, porque vai que uma hora eu precise. Vai que eu faço um curso e naquele curso, senão eu mexo com aquela tal broca que eu comprei. Então, eu nunca jogo fora, tá? Outra coisa, meninas. Nunca ponha força. Você tem que usar o máximo de leveza possível, pra vocês não desligarem o alongamento, tá? Da cliente. E muito menos esquentar, né, gente? Peraí que desfocou, agora foi. Vamos lá. Vou ensinar pra vocês como retirar o alongamento, gente, de forma correta, tá? Vocês vão ouvir um barulhinho aqui, gente, mas é porque aqui do lado da minha casa está tendo construção, tá? Então, é provável que vocês escutem aí, de vez em quando, um barulhinho de uma serra. Ou algo do tipo, tá? Vou ensinar a remover. Não sei se vocês perceberam, gente, mas o tempo todo que eu tô com a minha broca com vocês, eu estou, é... Peraí que desfocou, né? Ó. O tempo todo, eu estou com ela deitada, tá? Gente, primeiro eu tô tirando esmalte em gel, pra vocês verem, tá? Como que a gente vai fazer. E depois, eu vou retirar o alongamento pra vocês verem como funciona. Ok? Ok? Ó, posição reta, ó. Ó, sempre reta, pra não danificar. Então... Um. Bom, agora, meninas, vamos lá. Vou mostrar pra vocês a maneira como eu, tá? Retiro o alongamento. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam estar cientes. Tomar muito cuidado, gente, porque, ó, eu tenho um sabugo bem alto. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas eu tenho um sabugo bem altinho, tá? Então, ó. Tem unhas, meninas, que vocês vão verem? Só um minutinho, gente. Aí, deixa eu ver se desfocou aqui. Tá. Eu utilizo esse cortador da Tips pra cortar, tá? Mas, tem gente que tem muita sensibilidade. Então, eu vou mostrar de dois jeitos. Vamos lá. Nessa unha aqui, eu vou mostrar esse jeito aqui, ó. Ó. Cortar normal, igual eu corto Tips, tá vendo? Vamos lá. Agora... Ah, Gabi, e se você fosse fazer retirada sem ter que cortar com esse cortadorzinho aqui? Vou mostrar pra vocês, tá? Vou retirar dessa daqui. Outra coisa, não sei se vocês conseguem reparar, gente, mas essa parte daqui, ó. Tá vendo aqui? Essa partezinha aqui, ó. Ela tá com a minha unha natural. Então, eu tô com o gel aqui. Eu, com a experiência que eu tenho, meninas, eu consigo ver aonde ainda tem o gel e aonde a unha natural. Porque eu não posso ficar fazendo isso na unha natural, certo? Eu tenho que fazer isso na unha... É... No alongamento. É, meninas, deixa eu tirar um pouquinho de sábado daqui, que eu acho que tá muito, muito, muito claro. Deixa eu ver agora. Tá. Então, meninas, o que acontece? Eu já consigo ver. Vocês, se for iniciante, né, que tá me assistindo, não vai ter tanta... Vai ter muita dificuldade de entender qual é o gel e qual não é. Então, eu vou ensinar o truquezinho pra vocês. Tá? O que que eu faço? Eu quero ver aonde que tá o gel. Ó, eu tenho o álcool 70, tá? Que eu coloco nesse negócio grandão aqui. E eu espirro o álcool 70, ó. Deixa eu ver. Pronto. Tá? Pra eu ver. Vocês percebem que aonde tá molhado aqui, ó, eu consigo ver. Ó, aqui tem gel, aqui tem gel. Aqui eu já sei que não tem gel, ó. Daqui pra cá não tem gel. Daqui pra cá eu sei que tem gel. Então... E pouco gel. Então, eu tenho que, ó, tomar muito cuidado. Ó. Sempre, tá, gente? Sempre, ó, ó. Com a broca deitada. Eu vou falar isso no vídeo todo. Eu acho que quando a gente repete, a gente acaba gravando mais, tá? Ó. Percebe que eu tô passando a broquinha só na onde tem gel. Não tô indo lá em cima. Ó. Ó. E eu gosto de remover com essa broquinha de tungstênio. Por quê, gente? Porque ela é a que menos esquenta. Tá? Ó. Então, quando vocês forem remover, gente, toma muito cuidado. E se você estiver insegura, remova 95% do gel. Deixa lá 5%, não tem problema, tá? O importante é vocês não danificarem a unha natural dessa cliente. Porque além de ela sair falando mal de você, né? Falar, ah, eu fiz a fibra com a fulana e a fulana acabou com a minha unha. Além de ela falar isso para as pessoas, de vocês ficarem mal dos lençóis, ela nunca vai voltar, né? Não é isso que a gente quer. Porque às vezes eu tiro alongamento, mas ela tira alongamento porque às vezes está com uma situação financeira complicada. No momento, tá? Mas depois ela vai voltar. E aí, é bom que ela volte com quem? Com você, né? Ó, gente. Tá vendo aqui? Ó. Já não dá para saber, tá vendo? Aonde tem gel e aonde não tem? Vamos molhar. É porque o meu alongamento, gente, eu faço... Não é porque em mim não, tá? Em qualquer pessoa. Eu utilizo pouco gel, tá? Então, eles são sempre bem fininhos, tá? Então, não me dá tanto trabalho não. Mas aqui, ó. Vocês viram? Ó. Ó o gel. Ó. Eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, ó. Olha aqui o gel, ó. Ó. Sempre pergunta, gente, para a cliente, tá doendo? Você tá sentindo esquentar? Porque é a hora que ela fala, ai, tá esquentando. Você sai fora. E nunca fica, gente, ó, no mesmo lugar devagarzinho. Ai, tá esquentou. Sempre faz rapidinho assim, ó. E troca de lugar, ó. Vai mudando. Parece que não tem gel, né, gente? Mas tem. Beleza. Aí, vocês viram que eu ensinei vocês de dois jeitos, né? Essa daqui, ó. Foi cortando a borda livre. E essa daqui foi retirando o gel normalmente. O que que eu faço? Eu tenho um alicatezinho, tá vendo aqui, ó? Eu até botei um esmalte em gel nele aqui, ó. Para eu conseguir diferenciar. Nessa hora, vocês precisam tomar cuidado. Porque, ó, quem tem um sabugo avantajado aqui embaixo, sofre. E aí, você vai cortar muito lá no sabugo, tu vai machucar essa unha. Então, ó. Agora, você só vê que vai cortar mais, ó. Ó. Mais suave. Ó. Nem barulho faz direito, ó. Agora fez porque aqui nesse cantinho tem mais quantidade de gel. Ó. Ó. Sem gel, tá? Ó. Sem o gel. E aí, meninas? Vou tirar agora dessa daqui pra vocês verem, ó. Essa daqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo aqui, ó? Ó. Eu tenho... Olha até onde vai o meu sabugo. Então, se eu meter o alicate aqui, eu vou sofrer. Tá? Esse sabugo, gente, o nome dele é eponíquio. Eu estou chamando de sabugo pra poder ficar mais familiarizado, né? Porque se eu falar o nome difícil aqui, vocês não vão compreender. E o método do curso é descomplicando. Então, vamos descomplicar, tá? Gente, lembrando, se você é iniciante e não tem segurança de tirar 100% do gel sem danificar a unha da cliente, tira só 90%, tá? Ó. Tirei. Pronto, essa unha tá natural. Tá? E assim a gente vai fazer em todo o procedimento. Meninas, vamos lá. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho... Eu sei que eu tenho um sabuguinho aqui, ó. Olha o meu sabuguinho, tá vendo aqui? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou dar uma arredondada nela aqui, ó. Não vou pegar no sabuguinho, porque nesses ladinhos não pega, não tem sabuguinho. Beleza? Meninas, sempre que a gente remove, faz a remoção, vocês precisam orientar a cliente de vocês a fazer o quê? Hidratação. Porque a partir do momento que a gente desidrata essa unha, quando a gente vai fazer a aplicação, né? A gente faz o processo de desidratação. Então, ela ainda tá desidratada, né? Ela tava por baixo do gel desidratada do jeitinho que eu tinha deixado. Então, agora eu preciso ajudar essa unha, né? A hidratar ela. Trazendo a ela um olhinho. Eu tenho no meu Instagram, e vou deixar também pra vocês a receitinha, tá? Receitinha não. Os ingredientes, né? Que precisa fazer pra poder tá hidratando essa cutícula. Então, quando a cliente vem comigo, eu oriento a ela não pintar e nem cutilar. Só fazer a remoção e depois de uma semana, hidratando em casa, com todo o cuidado necessário que eu passo. Aí sim ela pode voltar a cutilar e esmaltar, tá? Pra unha dela voltar a produzir a queratina, aquela gordurinha da unha. Então, vamos lá. Eu, geralmente, eu uso essa canetinha aqui também, ó. Tá vendo? É um hidratante de cutícula, que vocês já conhecem. Quem não conhece, é maravilhoso, tá? Então, ó. Tá vendo aqui? Eu passo pela unha toda, ó. Ó. Pra hidratar. Então, essa cliente vai sair daqui com a unha gatadinha. Pronto. E finalizamos aí a retirada do alongamento. De forma segura, sem maltratar a unha da cliente. Se vocês olharem, ainda tem um pouquinho de gel aqui, ó. Eu deixei, tá? Porque a minha unha tá sensível. Eu tenho a unha muito sensível, então eu preferi deixar um pouquinho de gel aqui ainda. Tá bom? E aí, finalizamos. Até o próximo vídeo. E aí, finalizamos. E aí, finalizamos. E aí, finalizamos.